E aí, galera! Meu nome é Thaís e no vídeo de hoje você vai aprender como excluir um comentário do Instagram. Então pode ser tanto um comentário que você fez ou que outra pessoa fez na sua postagem, tá? Você vai entrar no Instagram e você vai visualizar esse comentário que você quer apagar, tá? Então vou entrar em uma postagem minha aqui, ó, e vou ver os comentários. Ixi, essa aqui não tem ninguém. Entra em uma postagem, vou ver os comentários, né? E o que eu vou fazer aqui? Eu vou selecionar o comentário que eu quero apagar. Então se eu seleciono o que eu fiz, ó, ele me dá a opção de adicionar ao story ou excluir com ícone de lixeira. Então sendo de outra pessoa, eu tenho mais opções quando eu seleciono ele. Eu posso denunciar, restringir conta, fixar um comentário. E eu tenho aqui a opção também de excluir esse comentário ou bloquear até essa conta, tá? Então direto pelo próprio comentário você consegue gerenciar ele excluindo ou não. Então quem tiver dúvidas, coloque aí nos comentários, deixe o seu like, se inscreva no canal e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!